Você vai assistir agora uma mensagem de fé e de esperança com a missionária Raquel Cardoso. Graças e paz meus irmãos, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para junto crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quero meditar com você uma palavra que está no livro de Mateus capítulo 7. Eu quero ler com você o versículo 7 e o 8 que diz assim Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. Sabe irmãos, é bem simples assim como está na palavra de Deus. O nosso problema é que muitas das vezes colocamos grandes obstáculos para simplesmente nos colocarmos diante do nosso Deus e expor para Ele, abrir o nosso coração, a nossa necessidade e aquilo que desejamos. E por isso muitas das vezes não recebemos. Eu vi uma história que nos faz refletir muito bem acerca desses dois versículos e a história dizia que um rei, um rei da antiguidade precisava escolher um ministro. Esse rei então pediu para que alguns pesquisadores fizessem uma pesquisa e trouxessem a ele algumas pessoas sábias e inteligentes. Esses pesquisadores então trouxeram três até o rei, mas o rei precisava escolher apenas um. Então o rei resolveu fazer um teste, levou esses três homens de igualmente sábios para uma porta e disse para eles A história diz que um dos sábios resolveu entrar em um cálculo de matemática muito complicado a fim de descobrir qual era o segredo daquela porta misteriosa. O segundo sábio ficou matutando com algumas ferramentas na mão, tentando saber por onde ele ia começar para descobrir o segredo daquela porta misteriosa. O terceiro sábio simplesmente se atreveu a ir até a porta e abrir a maçaneta. Sabe qual era o segredo da porta? A porta? Nenhum. A porta estava aberta. A mesma forma, simples, como foi esse sábio que foi até a porta, da mesma forma é a palavra do Senhor. Ela é bem simples. Só saberia se tinha algum segredo ou não indo até a porta e abrindo a fechadura. E a palavra do Senhor está dizendo que aquele que pede, recebe. Então eu não sei o que você precisa que Deus faça por você, mas eu quero te dizer uma coisa. Se coloque diante dele, bata na porta, pede ao Senhor. Abre o seu coração que ele vai cumprir conforme diz a tua palavra. Aquele que pede, recebe. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor possa abençoar a cada um dos meus irmãos. que estão ouvindo a tua palavra e refletindo na tua palavra. Segundo a necessidade de cada um a essupre nesse momento. Abre as portas que estão fechadas, Pai. Aumenta a fé no coração do teu povo para crer no sobrenatural do Senhor. Assim eu oro e te agradeço por esta palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.